Nem os cantores, mano, não ia. É todo mundo de busão, de São Paulo, Aracaju, e eu de avião. Cara, como é que você sentia, na época que você tacava com a Sempreta, essa mudança de formação? Você ficou meio assim, você... Você que sentiu o público diferente? Você sentia que o pessoal... Mudava, não. Também não... Seguiu de boas, né? Também não ligava muito, não, porque assim, meu cachê era muito massa. Seu trabalho era tocar. Você não estava ali como ouvinte, você estava ali... Eu tinha que tocar para garantir aquilo ali que eu ganhava. Eu ganhava muito bem. Massa mesmo. Acho que de todos os bateristas de forró, acho que o mais bem pago era eu. É mesmo, cara? Era. Não estou falando isso aqui hoje para... Você acha igual a gente tirar quanto num mês já tocando bateria? Na calcinha. Não estou falando no seu salário, não. Num mês assim que você diga, porra, esse mês... O meu salário na época era 5 mil reais. Isso já era muita grana. Muito porra? Está doido. Isso há 14 anos atrás, 15 anos atrás. 5 mil quanto era 30 mil hoje em dia? Era muita grana. Então, além de eu ter esse salário, eu recebia para gravar na época. Caraca, velho. Então, eu gravava muita música todo mês, Darles. Eu gravava 46 músicas todo mês. 46 bases de músicas. Só para ficar guardado. Ah, não era para calcinha? Era só para calcinha? Era só para calcinha. Que loucura, bicho. Era só para calcinha. Todo mês gravava 45, 46 músicas. Bases como assim? Base eram músicas inéditas. Músicas inéditas, sem letra ainda. Sem letra ainda. Só as melodias. Só o... Que negócio louco, bicho. Todo mês. Não sabia disso. Então, eu era pago para isso. Estava em São Paulo. Jouto Andrade me mandava de São Paulo direto para Recife. Então, isso foi criando também uma certa inveja nos outros e tal. Porque eu comecei a ficar muito amigo do cara, mano. O cara me queria bem demais. O Gilton. Sensacional. O Gilton, né? Sim. Então, para onde ele ia, ele queria que eu tivesse. Porque ele gostava da minha companhia. Vocês são amigos até hoje, seu Gilton? Até hoje, até hoje. Apesar dele na dele lá e na minha, mas... Sim. Era como eu e o Carlinhos. Uma amizade assim de gostar de estar perto do cara. Sim. Você se sentir bem com aquela pessoa, era ele. Fé, vem para cá. Mas, macho, último show aqui em São Paulo. Não, já está tudo certo. Terminar o show, o menino vai levar para o aeroporto. Nem os cantores, mano. Não ia. É todo mundo de busão. De São Paulo, Aracaju. E eu de avião. Caraca. Que loucura, bicho. Só para frescar. Você ficou na calcinha até que ano, velho? 2011. Mas por que você saiu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.